Rei Otaku Suguchi e hoje teremos debate. Assistindo Demon Slayer a gente tem uma cena icônica do Muzan lembrando do Iorichi logo após o encontro com o Tanjiro. E essa cena ela é bem misteriosa para quem está assistindo, afinal nessa primeira aparição não temos a mínima noção de quem é aquele caçador presente nas memórias do Rei dos Demônios. Mas a informação que ligou aquela lembrança ao Tanjiro são os brincos de Hanafuda que ambos usam. Tanto que até hoje tem gente que acredita que aquele é o pai do Tanjiro. Mas não, aquele é simplesmente Iorichi Tsutsugikune, o caçador mais forte de todos os tempos. E agora nesse vídeo você vai ver a comparação desse caçador com o Tanjiro, ambos em seus auges. Mas antes de tudo se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, assim você me ajuda a continuar trazendo esses vídeos sobre animes para você. E agora chega de enrolação, vamos ao vídeo. Como vai funcionar a comparação? Primeiro que vamos usar dois pesos e duas medidas, afinal o Tanjiro não chegou exatamente no seu auge, já que ainda muito novo ele já tinha concluído a missão de eliminar o Muzan. Ao contrário do Iorichi, que já era um adulto quando ingressou na organização de caçadores. Vamos levar em consideração o potencial futuro do Tanjiro, o tempo de evolução da habilidade do personagem, características naturais. E no fim, contudo, vamos conseguir definir quem realmente é o verdadeiro filho do sol. Então vamos começar contando um pouco de Iorichi. Iorichi já nasceu naturalmente muito forte, com apenas 7 anos ele já era capaz de nocautear um espadachim experiente e já esbanjava sua marca do caçador completa, que até ali era apenas uma marca de nascença. Ele foi ingressar na organização de caçadores com seus 20 a 21 anos, depois que um ônibus matou sua esposa grávida. Lembrando que Iorichi até aqui tinha desistido de treinar com espadas, já que não queria machucar outras pessoas, então o talento dele era puramente natural. Em pouco tempo, ele subiu na organização de caçadores e se tornou um caçador de rank alto, um pilar. Iorichi para os outros pilares foi como um professor, já que foi ele quem ensinou as respirações para seus colegas de organização. E ele foi um dos, entre aspas, fundadores da era de ouro da organização de caçadores, quando pela primeira vez um caçador chegou muito próximo de dar fim a vida de Muzan. E esse caçador era Iorichi. Do tempo que ele entrou na organização, até o tempo em que ele enfrentou Muzan, havia se passado cerca de 2 a 3 anos. Ou seja, Iorichi estava próximo dos seus 25 anos, idade que a maldição da marca do caçador começaria a agir, e como a maldição já havia começado entre as outras pessoas, foi nesse momento que o irmão do Iorichi, Michikatsu, se tornou um oni, e Iorichi acabou sendo expulso da organização de caçadores. E esse foi o auge do Iorichi, próximo aos seus 25 anos, utilizando a marca do caçador e a respiração do sol em sua perfeita condição, sendo capaz de derrotar Muzan sem nem mesmo ficar cansado ou suando. E do outro lado da moeda temos Tanjiro Kamado, o garoto de 13 a 14 anos, que perdeu toda a sua família e teve sua irmã mais nova transformada em uma oni. Tanjiro a partir daqui começou um treinamento intenso com o ex-pilar da água, Orokudaki. Ele passou meses aprendendo a manusear uma espada do zero, e aprendendo a utilizar formas da respiração da água, até que superou seus limites e conseguiu a autorização do seu sensei para participar da seleção final. Exame que ele se destacou pelo seu olfato apurado e por ter eliminado um demônio antigo que vivia matando participantes das seleções anteriores. A partir daqui ele ingressou na organização de caçadores. Lembrando que nessa parte da história ele já tinha sua marca do caçador, porém em um estágio mais baixo. Essa marca só foi evoluir durante sua luta com o Lu Inferior, e foi nessa luta contra o Rui, que vimos pela primeira vez na obra, ele largando a respiração da água e utilizando a respiração do sol, a mesma respiração de Yorishi. Aqui Tanjiro já era um caçador muito poderoso, bem destacado em relação aos outros, mas ainda nada perto de um pilar. E novamente ele iniciou seus treinos, aprendendo a respiração e o foco total constante, durante seu treinamento na mansão da borboleta, o que deu um upgrade gigantesco em seus poderes e habilidades físicas. E assim ele foi evoluindo entre combates e treinamentos, até a batalha final com Muzan Kibutsuji, que ironicamente só provou que o menino de 16 anos que estava à frente de Muzan, não estava tão preparado como Yorishi estava quando enfrentou o rei dos demônios. Mas apesar do Tanjiro ter literalmente morrido duas vezes durante a batalha final, ele foi do começo ao fim a maior ameaça para Muzan. E ele tinha um arsenal realmente gigantesco. Além de ter descoberto que seu corpo se dá melhor com a respiração do sol, graças a sua primeira morte ele acabou ganhando conhecimento diretamente de Yorishi sobre a respiração, o que fez ele dominar ela quase por completa. Além disso, sua marca realmente estava fazendo diferença, já que ele tinha ela por completo e já conseguia ter acesso ao mundo transparente e a lâmina nixirin vermelha. Na minha visão, claramente Tanjiro era o caçador mais forte e mais destacado no campo de batalha, tanto fisicamente como psicologicamente. Ele foi um dos poucos que não cedeu em nenhum momento para a pressão do Muzan, independente da dor que estava sentindo. Mas vale lembrar que as condições da batalha não estavam justas. Por parte do Muzan, ele havia sido drogado fortemente pela Taimaiô, e ela conseguiu até mesmo envelhecer o rei dos demônios a ponto de afetar sua velocidade. E assim podemos concluir que o Muzan que lutou com o Yorishi era muito mais forte que o Muzan que lutou com o Tanjiro. Agora vou dar minha conclusão sobre todos esses fatos que eu citei anteriormente. Tanjiro, sim, tinha totais condições de superar o Yorishi, caso ele chegasse aos mesmos 25 anos que o Yorishi tinha quando enfrentou o Muzan. Tanjiro, com seus 16 anos, ainda não tinha tido tempo de treinar o bastante para utilizar a respiração do Sol por períodos gigantescos, igual seu pai e o Yorishi faziam, mas derrotou o Muzan ao contrário de o Yorishi que ficou sujeito à fuga. Concluindo tudo, o verdadeiro filho do Sol é o Yorishi Sugikune, que de acordo com ele mesmo só nasceu apenas para matar Muzan, que bem, indiretamente ele acabou conseguindo através do Tanjiro. Com a grande frente de quase 10 anos entre Tanjiro e Yorishi, o único modo de compará-lo seria através do talento natural. E nessa parte, Yorishi ganha de longe, já que com apenas 7 anos ele ganhou de um mestre espadachim, e o Tanjiro precisou de pelo menos 2 meses para chegar próximo de usar sua espada. Essa foi uma análise mais profunda de dois personagens que eu gosto muito, espero que tenha ficado clara a diferença entre os dois, e que infelizmente ou felizmente o Tanjiro não é o caçador mais forte da obra. Espero que tenham gostado desse vídeo, se gostou se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e dá uma chance para o vídeo que vai aparecer aí nos cards. No mais é isso, um beijo, abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho